Fala aí rapaziada, hora da entrega, desta vez de um lindo filhote de Pug A gente vai entregar numa cidade que eu gosto muito, numa terrinha que eu sou apaixonado É a terrinha onde eu cresci, a minha terra natal, São Lourenço da Mata E ainda mais, eu dei um tiro certeiro dessa vez Vendi a uma pessoa que eu não conhecia, no bairro onde eu fui criado por toda a minha vida Legal, 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 a gente vai entregar um filhote de Pug, tá? Na casa do nosso cliente Jairo É, olha só o bebezão aqui, ó, como tá lindo Tá aqui na gaiolinha, no ar-condicionado, de boa, só chegando esperando a hora, né? Lé, lindão, né, lindão, né, lindão, né, lindão Valeu Bem, já estamos aqui na estrada, levando o rapazinho Tá tirando aquela sonequinha no ar-condicionado Enquanto não chega na casa do seu pai Jairo Qual será o nome que nosso cliente Jairo vai escolher pra essa coisa linda? Tá dormindo, mas é danado esse cachorro, viu? Agora tá dormindo, meu Deus do céu Brincou, brincou Tá carregando pra daqui a pouco começar o fuar na casa do pai Vamos que vamos, vamos que vamos Beleza, a gente já tá aqui em São Lourenço Na cidade de São Lourenço da Mata, aqui no estado de Pernambuco Tenho que falar o nome do estado Por conta que a gente tem clientes espalhados por todo o Brasil, né? Então por isso a gente tem que falar em qual estado a gente tá Aqui é São Lourenço da Mata Aqui é a cidade onde tem a arena de Pernambuco Pra quem não conhece Né? Vamos embora, vamos embora Vamos passar aqui Quebra a molazinha Quebra a molazinha Vamos embora Saudade desse lugar Tenho muitos amigos aqui Nesse lugar Gosto muito daqui Passei minha infância Aqui andando Com meus pitbulls No tempo eu criava Dois pitbulls que Até hoje faz muita falta Viu que era Julie e Daigo Andava muito aqui com os meus cães Legal A gente já tá chegando aqui Na casa do cliente Aqui é o hospital Vou parar aqui o vídeo Um pouquinho Olá Seja bem-vindo ao Canil São Severino Somos uma empresa legalizada Onde temos cadastro no Quenel Clube do estado de Pernambuco Trabalhamos com animais desde julho de 2005 Onde usávamos o nome berçário Pete Pernambuco Por motivo de semelhança no nome Mudamos para Canil São Severino Nosso canil fica localizado em Valdalho, Pernambuco Onde temos nossa maior referência Que é a igreja de São Severino do Ramo Que fica a 900 metros do nosso canil Temos clientes como referência em todos os estados brasileiros Onde vendemos nossos cães, roedores, algumas aves e acessórios Respeito, transparência e comprometimento com o cliente É o que faz a satisfação de todos os nossos clientes Eu já cheguei na casa do meu conterrâneo Jairo Jairo sabia que eu moro aqui? Morava aqui, Jairo Falei, não foi? No telefone Pois é, cara Eu cheguei aqui com um ano de idade E aí, já tem nome, hein, rapaz? Já pensaste o nome dele pra ele? Quanto nome? Ainda não, né? Legal Olha o espaço aqui Vou mostrar aqui, tá, Jairo? Olha o espaço aqui que o Jairo tem Mas, rapaz, vai viver muito bem, viu? E eu tenho a intenção de acompanhar ele O Jairo já tava Ele não é muito de conversar, não Por isso que eu tô falando, 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 falando O Jairo falou pra mim Que já tava chavecando, conversando comigo Ele falou que esse cachorro passou um ano, assim Tá costurando pra lá, costurando pra cá Pra chegar nesse denominador que é tá com esse cachorrinho no braço Ele já tá conversando comigo aqui De botar uma namoradinha pra ele, né, Isano? E eu falei pra ele E como eu falo pra todos os clientes da gente Que é o cliente que pegar um casalzinho De pais diferentes do nosso canil Filhote que nascer A gente pega e a gente vende aqui no nosso canil É por esse motivo que a gente tem um certo volume de Pug, beleza? Então, rapaziada, já estamos de volta Pela indicação, tá? Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo Arrgghārggjārggjārgghjārgghjārgghjārggh the air ... ... Obrigado.